Olha o que o doidão foi. Cuidado aí, Cudifil. Vamos cobrar isso aí. Cudifil. 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 Que legal. Pai, quase correguei aqui. Pai, que dá um peixinho. Aqui não tem peixinho não? Tem um peixinho aqui. Vai deixar ali? Não, tem uns peixinho pequenininho aqui. é que não dá para ouvir eles é porque eles não é invisível não rapaz é pequenininho, quer ver? ah, tô fã eu acho que eu vou ver é louco é louco é louco é louco não dá para ouvir o chá moé eae é calomá é calomá eae calomá eae eeae ee 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 Obrigado.